Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo agora para o 25º dia dos nossos 30 dias da Divina Misericórdia. No dia de hoje nós vamos falar sobre ser verdadeiro. Muitas vezes católicos, cristãos, acreditam que seguir Jesus significa aceitar tudo, significa ser tolo, significa aceitar aquilo que as pessoas pensam, muitas vezes sem questionar. Não. Ser cristão, ser católico, acreditar e viver a Divina Misericórdia é ser verdadeiro. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, Eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, e clama com sua potente voz de miséria. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria, e sabeis com nossas próprias forças, não temos condições de nos elevar até vós. Por isso, vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça, e multiplicai-nos sem cessar a vossa misericórdia, para que possamos cumprir a vossa santa vontade durante a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques do inimigo da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a vós é conhecido. E esperamos que alcançaremos tudo que nos foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entramos no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua intenção para estes 30 dias da Divina Misericórdia. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo agora para o 25º dia dos 30 dias da Divina Misericórdia. Como o padre disse na introdução, nós vamos refletir hoje sobre ser verdadeiro. Tem pessoas que acreditam que ser cristão é aceitar tudo, não expressar a sua opinião, sempre deixar o outro fazer o que ele quer. Quando nós olhamos Jesus, que é um modelo para nós daquilo que o ser humano deve ser, Jesus foi uma pessoa que teve a coragem de ser ele mesmo. Jesus foi uma pessoa que teve a coragem de dizer a verdade. Nós devemos evitar conflitos que podem ser evitados. Mas muitas vezes nós precisamos enfrentar algumas situações. Jesus teve a coragem de chamar Herodes de raposa. Certa vez ele disse, Herodes estava perguntando por Jesus e ele disse, Digam para aquela raposa que eu estou curando, realizando milagres, que eu estou anunciando o reino de Deus. Outra vez, depois que Jesus disse a Pedro, Mateus 16, depois de Mateus 16, 18, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus disse que ele precisava ir a Jerusalém, que ele iria sofrer, que ele iria ser perseguido, depois ele iria morrer na cruz. Mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E Pedro disse, não, Senhor, eu não aceito, isso não vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus chamou Pedro de Satanás. Afaste de mim, Satanás. Afaste-se de mim, demônio. Eu imagino que ninguém aqui de nós foi chamado de demônio, de Satanás. Então Jesus, ele teve a coragem de dizer a verdade. Jesus, ele teve a coragem de fazer aquilo que deveria ser feito. Outro momento. Isso daqui nós estamos em Lucas capítulo 4. Jesus foi a sua cidade. Primeira aparição de Jesus em Nazaré. Jesus estava no templo. Jesus anunciou a palavra, fez um discurso, uma pregação no templo. E depois Jesus disse, as pessoas queriam os milagres de Jesus. Queriam Jesus por interesse. E aí Jesus disse abertamente, não vou realizar milagre entre vocês. As pessoas ficaram tão revoltadas que levaram Jesus no alto do monte e queriam lançar o monte abaixo. O texto diz que Jesus passou entre eles, escapou. E depois que Jesus escapou, Jesus continuou o seu caminho. Nós, muitas vezes, nos preocupamos com aquilo que os outros estão pensando de cada um de nós de uma forma exagerada. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu estar sempre bem com todo mundo. Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar resolver alguns conflitos. Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar viver com alguns conflitos. Pode até parecer pessimismo aquilo que o padre está falando, mas infelizmente aos poucos nós vamos perceber que temos pessoas, que existem pessoas que têm um coração ruim, um coração mal. Então você não precisa ser o melhor amigo. A Bíblia nunca diz que você precisa gostar. A Bíblia nunca diz que você precisa ficar junto. Existem pessoas que são tóxicas, que fazem mal. Padre, mas eu preciso perdoar sempre essas pessoas, preciso estar junto. Perdoar não significa gostar. Perdoar não significa amigo. Perdoar não significa viver junto. Você não pode viver com alguém que está te destruindo, com alguém que está acabando com você. Você precisa ter amor próprio, amor a si mesmo. Então muitas vezes você vai resolver isso dizendo a verdade. Olha, desculpa, eu costumo dizer para os adolescentes, para as crianças, na nossa vida tem uma linha. Não deixe as pessoas passarem essa linha. Tem coisas que você não vai aceitar, tem coisas que não são corretas. Então não deixe passar daquela linha. Dizer a verdade, ou muitas vezes apenas tomando distância, para que aquele mal não continue destruindo a sua vida. É uma atitude cristã, é uma atitude correta. Jesus não aceitava tudo. Precisamos ter a sabedoria dele para saber a hora e o jeito certo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe dê todos os meios para você ser uma pessoa feliz. Uma pessoa que tenha paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, Quem poderá nos separar do Teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão? Nada é maior que a bondade do Teu coração. O Teu amor me conquistou, Tua tenora me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao Teu amor. Que feriu meu coração e me ergueu com Seu perdão. Todo louvor a Ti, aquele que tudo em mim realizou. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que Tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que Tu amas. O Teu amor me conquistou, Tua tenora me alcançou. Como não te adorar, como não te adorar, me entregar, corresponder ao Teu amor. Que feriu meu coração e me alcançou, Tua tenora me alcançou. Que feriu meu coração e me alcançou, Tua tenora me alcançou, Tua tenora me alcançou, Tua tenora me alcançou. Tua tenora me alcançou, Tua tenora me alcançou, Tua tenora me alcançou.